Chegou a insônia, o Arrocha Hop do Brasil Ela sabia que eu não valia nada Eu te prometo, linda, não prometo em nada Já me conhece desde outras madrugadas Perdido igual você com minha vida acelerada Logo eu que sou bicho solto na vida Logo eu acostumado com as bandidas O que aconteceu? Tô gostando dessa menina Brinquei com fogo, acabei queimando a língua Agora fudeu, eu tô lascado me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abondonei os rolês, agora tô com outros planos Agora fudeu, eu tô lascado me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abondonei os rolês, agora tô com outros planos Chegou a insônia, com a rocha hop do Brasil LX Produções, pra cima mago vai Ela sabia que eu não valia nada Eu te prometo, linda, não prometo em nada Já me conhece desde outras madrugadas Perdido igual você com minha vida acelerada Logo eu, que sou bicho solto na vida Logo eu, acostumado com as bandida O que aconteceu? Tô gostando dessa menina Brinquei com fogo, acabei queimando a língua Agora fudeu, eu tô lascado me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abondonei os rolês, agora tô com outros planos Agora fudeu, eu tô lascado me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abondonei os rolês, agora tô com outros planos Paga o estúdio Produções LX Produções 719-9345-0006 LX Produções Chegou a insônia Ou a rocha hop do Brasil Paga o estúdio Produções LX Produções Tamo junto Chegou a insônia Acordei, eu nem sei onde eu tô Como é que eu vim parar nesse rolê aqui Tem nag, aceso, garrafa No meio parece cena de filme Se eu parar pra contar Ninguém vai acreditar Que as donas pagou de louca Tirando a roupa, selinho na boca da outra Tinha DJ, MC, jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era pra ser em off, mas a polícia chegou E quem perdeu? Liga no jornal, virou manchete O mais comentado da internet Quem viveu, viveu, quem não viveu Esquece, esquece E ela joga, joga, faz bum bum dum 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 Nossa, que absurdo Tu é a número um E ela joga, joga esse bum bum me olhando Gata, que delícia, vou te dar o troféu do ano Chegou a insônia Acordei e nem sei onde eu tô Como é que eu vim parar nesse rolê aqui Dei nag, aceso Garrafa No meio Parece cena de filme Se eu parar pra contar Ninguém vai acreditar Que as donas pagou de louca Tirando a roupa, selinho na boca da outra Tinha DJ, MC, jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era pra ser em off, mas a polícia chegou E quem perdeu Liga no jornal, virou manchete O mais comentado da internet Quem viveu, viveu, quem não viveu Esquece, esquece E quem perdeu Liga no jornal, virou manchete O mais comentado da internet Quem viveu, viveu, quem não viveu Esquece, esquece E ela joga, joga Faz bum, dum, dum, dum Nossa, que absurdo Tu é a número um E ela joga, joga Que esse bumbum me olhando Gata, que delícia Vou te dar troféu do ano Ela joga, joga Faz bum, dum, dum Nossa, que absurdo Tu é a número um E ela joga, joga Esse bumbum me olhando Gata, que delícia Vou te dar troféu do ano Sucesso, Insônia Que pegada é essa, hein, filho Na toalha X Ficou pesado, né, velho? Chegou a insônia E eu tenho um plano Compro um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer Que esse gordinho tá traficando E que jogado caro Com jeito de malandro O tempo veste É quando os pilantras Menos passam no bonde Várias gostosas Na garupa da CB Caindo pro funk Respeita caralho Respeita caralho Chegou a insônia Com a rocha hop do Brasil Com a rocha hop do Brasil Eu tenho um plano Compro um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer Que esse gordinho tá traficando E que jogado caro Com jeito de malandro O tempo fecha Quando os pilantra Vê Nós passam no bonde Várias gostosas Na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha Quando os pilantra Vê Nós passam no bonde Várias gostosas Na garupa da CB Caindo pro funk Respeita caralho Repertório atualizado Da insônia Pra cima Mago Vai Um abraço PK Elite É o cara que corta O cabelo dos artistas Vamos simbora Mago Chegou a insônia O arrocha hop do Brasil Olha quem tá de novo na conveniência Com o som topado no último volume Tão checho segurança Tão sem paciência Toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Abaixa aí Mago Abaixa aí Abaixa aí Abaixa aí Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido É que o proibido É sempre mais gostoso E eu tô dando fuga Da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma arroia Já tô com outra E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão PK Elite É o cara que corta O cabelo dos artistas Pra cima Mago vai Olha quem tá de novo Na coveniense Com o som topado no último volume Frentiche o segurança Tão sem paciência Toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa A gente abaixa o som E quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido Sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga Da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma Amanhã já tô com outra E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa E quando a viatura passa Sem Sônia Sem Sônia Uma rocha hop do Brasil Mano estudo Produções Aqui parada louca Você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo tem horas Eu sei comigo até o fim Aproveitando agora Chapada de uísque e gin Talvez inconscientemente A gente saiba Que nós dois vai ser só essa noite E mais nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar E aí Só quando a gente acabar Deixa onda bater O corpo esquentar Beijar minha boca Sem pressa De terminar Deixa onda bater O corpo esquentar Beijar minha boca Sem pressa De terminar Talvez inconscientemente A gente saiba Que nós dois vai ser só essa noite E mais nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar Essa raba, vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Veja a minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Veja a minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Veja a minha boca sem pressa de terminar Talvez inconscientemente a gente saiba Que nós dois vai ser só essa noite e mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Veja a minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Sem sonha O Arrocha Hop do Brasil LX Produções Mago Estúdio de Produções Sucesso Chegou a insônia O Arrocha Hop do Brasil LX Produções LX Produções 719-9345-0006 Colei no rolê com os amigos pra me divertir Quando colou aquela gata amiga da Gabi Eu não resisti Não sei seu nome, eu nunca tive por aqui Prazer e sonho é capital conhecido como MC Com MC Com MC Com MC Hoje você é minha, fica tranquilinha que eu vou te pegar Passa seu endereço que depois do baile eu vou te levar Cama giratória, indo com espuma suíte pra nós relaxar Cama giratória, indo com espuma suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem Hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem Vamo simbora Mago Pra cima Mago, vai Colei no rolê com os amigos pra me divertir Quando colou aquela gata amiga de LX Eu não resisti Não sei seu nome, eu nunca tive por aqui Prazer e sonho é capital conhecido como MC Com MC Com MC Com MC Hoje você é minha, fica tranquilinha que eu vou te pegar Passa seu endereço que depois do baile eu vou te levar Cama giratória, indo com espuma suíte pra nós relaxar Cama giratória, indo com espuma suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem Hora pra voltar pra cá Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem Vamo simbora Mago Pra cima Mago, vai Chegou a insônia Falando de amor, a rocha hop do Brasil também fala de amor Mago Pra cima Mago, vai Hoje eu me pego pensando naquele tempo Naquele tempo que eu queria só pegar Depois que eu peguei só pensei naquele momento Depois de algum dia não queria me apegar Passei na sua vida mas foi tipo um vento Eu virei um tornado quando fui me retirar Eu fiz estrago igual eu tinha um tormento Tornei tudo difícil e você só soube me amar Eu só queria tá com os cara, viver uma vida louca Beber fumar ou narga, beijar as mina na boca Depois levar pra casa, fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Isso não me levava nada, depois chegava em casa Eu tava refletida, parava e pensava Certei aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar Quando eu fui atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Todo arrependido viu nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais E você tinha ido embora e arrumado outro rapaz Mas sofreu um acidente que só teve vítimas fatais Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um combo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por outra Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um combo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por outra Nada vai superar Em nome de LX Produções Chegou a insônia Esse ano Quem queria me pegar eu peguei Quem pediu pra mim beijar eu beijar Eu beijei As que vinham pra sentar eu deixei Esse ano Quem queria me pegar eu peguei Quem pediu pra mim beijar eu beijei As que vinham pra sentar eu deixei Eu só queria tá com os cara Eu também te valorizando Quando eu fui atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Tudo arrependido viu nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Vou sentindo embora e arrumar doutor rapaz Sofreu um acidente que só teve vítimas fatais Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um três Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um três Por um três Se é insônia O Arrocha Hop do Brasil LX Produções 7193450006 Chegou a insônia Eu peço carona pro motor Que vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Eu sei que sou neguinho favelado Não tem outros tão furado e sua mãe não vai curtir Verdade bandido eu não quero E de MC espero um dia ter que explodir E a sua família vai me aplaudir 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 O tamo na bala do funk é moleque guerreiro Vou ser um porrado cheio de dinheiro E aqueles que venham desacreditar Passa uma cota agora que é cola Passa uma cota agora que é cola E a sua família vai me aplaudir 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 E ancora o CD's Paredão, Bicho, Papão E Júnior, CD's Eu peço carona pro mago E vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que sou neguinho favelado Não tenho um tostão furado E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero Vem e se espero O dia tem que explodir E a sua família vai me aplaudir 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 O tamo na bala do funk é moleque guerreiro Vou ser um porrado cheio de dinheiro E aqueles que venham desacreditar Passa uma cota agora que é cola Ah, 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 ah Passa uma cota agora que é cola Ah, 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 ah E a sua família vai me aplaudir 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 Matheus Atualizações Atualizações Luizinho CDs Luizinho Atualizações Equipe Moral de Sergipe Tamo junto Toda a galera de Brasília aí Chegou a insônia Alô Goiânia Por aí Por aí Por aí Por aí É fim de noite Gringosim na mesa No rush da truanda Aqueles tronques de cereja O frevo da banda Daqui ninguém me tira Fazer seis da manhã E as minas viram do tequila E deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa Eu tô suave na segunda E o clima tá gold E não tem hora pra acabar Pode mandar descer Que as minas têm sonha E o sol tá pra nascer A vida é muito boa Só pra quem sabe viver Na rua o tempo voa Então volta pra derreter Na rua o tempo voa Então volta pra derreter Na rua o tempo voa Então volta pra derreter É fim de noite Gringosim na mesa No rush da truanda Aqueles tronques de cereja O frevo da banda Daqui ninguém me tira Fazer seis da manhã E elas viram do tequila E deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa Eu tô suave na segunda E o clima tá gold E não tem hora pra acabar Pode mandar descer Que as minas têm sonha E o sol tá pra nascer A vida é muito boa Só pra quem sabe viver Na rua o tempo voa Então volta pra derreter Na rua o tempo voa Então volta pra derreter Na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí Por aí Por aí Por aí E aí Sônia Chegou a insônia O arrocha hop do Brasil Tirou a roupa Entrou numa Pensei Meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Tu me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso Creio em Deus Meu bom Meu Deus me traz Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda a tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira Já se foi aquele tempo Da ladeira Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia Mas eu não sou da tua laia não Meu escritório é na praia E aí Sônia Arrocha a roupa do Brasil LX Produções Tirou a roupa Entrou numa Pensei Meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Meu irmão Te dava Até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso Creio em Deus Meu bom Meu Deus me traz Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Eu tenho a tarde inteira Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira Irmão Já se foi aquele tempo Da ladeira Irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia não Então Deixe de ver Deixe ficar Deixe estar Como está E deixe viver Deixe ficar Deixe estar Como está E... Sai, Sônia! Pra cima, Mago, vai! Eu sempre fui De ser organizado Mas nunca fui De ser menosprezado E você chegou Me disse Eu lero Eu caí no papo E disse É vero Você usou E abusou de mim É sempre assim Me usa e depois some Me bagunça e some Diz-me pra mais home Isso me consome Esquece meu nome Você desorganiza A porra da minha vida Eu não vivo Mas ela Eu só vivo Você Me ama e faz ferida Me usa e me castiga Eu tô tentando entender Teu proceder Você desorganiza A porra da minha vida Não vivo mais ela Eu só vivo Você Me ama e faz ferida Me usa e me castiga Eu tô tentando entender Teu proceder Eu sempre fui De ser organizado Mas nunca fui De ser menosprezado E você chegou Me disse Eu lero Eu caí no papo E disse É vero Você usou E abusou de mim É sempre assim Me usa e depois some Me bagunça e some Diz-me pra mais home Isso me consome Esquece meu nome Você desorganiza A porra da minha vida Eu não vivo Mas ela Eu só vivo Você Me ama e faz ferida Me usa e me castiga Eu tô tentando entender Teu proceder Você desorganiza A porra da minha vida Eu não vivo Mas ela Eu só vivo Você Me ama e faz ferida Me usa e me castiga Eu tô tentando entender Teu proceder Sem sonha O Arrocha Hop do Brasil Mago Estúdio Produções Sucesso Todo litoral da Bahia Tamo junto Chegou a Insônia O Arrocha Hop do Brasil Mago Estúdio Produções E Serra Grande Ou Ilha Bela Um convite pra mais bela Do lounge do calor Quer se bronzear Quando toca melodia Não se controla e começa a jogar Uma breja bem gelada Escutando um bom som Plataforma pega fogo Bate forte o paredão E pica no peão Volta de manhã Localiza e bate na prainha Nação nos manos do jet Que já já eu tô engordando E humildo levando Final do ano Praia e pouco gelado Ela jogando Quem tiver sorte Desce esse cuxandão pro camarote Viaja na onda da bala O dia amanheceu e o bumbum não para Hipnotizando e jogando na cara E Serra Grande ou Ilha Bela Um convite pra mais bela Do lounge do calor Quer se bronzear Quando toca melodia Não se controla e começa a jogar Uma breja bem gelada Escutando um bom som Plataforma pega fogo Bate forte o paredão E pica no peão Volta de manhã Localiza e bate na prainha Aciona os manos do jet Que já já eu tô engordando E humildo levando Final do ano Praia e pouco gelado Ela jogando Quem tiver sorte Desce esse cuxandão pro camarote Viaja na onda da bala O dia amanheceu e o bumbum não para Hipnotizando e jogando na cara A-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Mago Estúdio Produções Chegou in Sônia O Arrocha Hop do Brasil Pra cima Mago vai JP Dão Lourdes, Didi Gepinho, o moral de Guaraciana